Carolina Deslandes, cantora mostra-se ao lado de ex do namorado, ego não cabe em família. Carolina Deslandes partilha retrato de família com os filhos, ao lado do ex e do atual namorado. A cantora é uma mulher bem resolvida e sempre manteve uma boa relação com o pai de Santiago. Beno Germani Guilherme, nesta quinta-feira, 24 de março, decidiu mostrar uma fotografia em que surge com as crianças, com Diogo Clemente e Igor Regala. Na imagem, é possível testemunhar a cumplicidade que existe na família de Carolina Deslandes. Gostava que pudéssemos todos ter a liberdade de saber quem somos, sem nos dizerem quem é que é suposto sermos. Gostava que lidássemos uns com os outros com os limites do amor e do respeito e não do que é suposto ser. Começou por escrever à artista, na legenda da publicação que fez no Instagram. E continuou, gostava que olhássemos sempre para os nossos filhos primeiro e percebêssemos que ego não cabe em família. É que no final do dia somos todos pessoas, com coração. E o coração é um músculo. Foi feito para ser treinado, terminou. Veja a fotografia na nossa galeria. Carolina Deslandes e Igor Regala assumiram o namoro no dia dos namorados. Na altura, Igor partilhou um Insta-story, onde duas mãos surgem entrelaçadas. Carolina Deslandes anunciou a separação de Diogo Clemente em setembro de 2020. Os dois têm três filhos em comum, Santiago, Benjamin e Guilherme. Já no final de outubro de 2021, a artista assumiu o amor por Jeep. Porém, os dois separaram-se sem fazer qualquer anúncio. Igor Regala, por sua vez, tem um filho de uma relação passada. Dylan tem três anos. Eu deixe-brando rápido. Eu deixe-brando rápido. Também aqui, carruajes de mim. Obrigado.